Eu sou filha, a minha mãe confia em mim, eu sei cuidar da minha mãe, só que ela não estava conseguindo, então na verdade, eu estou sendo imútil com a minha mãe, estou vendo minha mãe adoecer e a coberta, minha caixa de sapato, eu troquei o que eu cria e o que eu era com a minha mãe por um outro sentimento, que é, eu sou imútil. Eu sou pastora da igreja, Deus me chamou para ser pastora, mas eu não estou conseguindo ser pastora, então na verdade, talvez eu não seja, eu troquei uma informação, de que eu sou a chamada como pastora, por uma informação, eu não sou mais, eu não devo estar enganada, isso só foi besteira, na verdade, eu tenho que subir outra caixa de sapato. Eu troquei fé, eu troquei fé, que eu cria, por aquilo que os bons olhos contemplavam. Eu sou irmã, eu cuido dos meus irmãos, os meus irmãos confiam em mim, estava tudo bem, eu não sirvo nem para cuidar dos meus irmãos. Eu troquei o que eu era, que Deus tinha comprado no meu coração, por uma caixa de sapato, e dizia, dentro dela só tinha o que? Você está falhando em seus irmãos. Veja o que dizia o negócio, estatisticamente comprovado pela psicologia, a pessoa com quem você mais vai conversar, sabe quem é? Agora eu vou aplicar a Bíblia nisso, sabe qual é? A pessoa que você vai mais pregar o Evangelho de Jesus, é você mesmo. Quando você for analisar uma caixa do seu coração, vai ser uma relação muito simples, meu amado irmão, minha irmã e minha irmã, o que é que está aí dentro, que está roubando aquilo que você crê, aquilo que Deus é, aquilo que você é, que Deus diz que você é, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus prometeu na sua vida, as promessas que Deus já disse para você. você vai trocar, você vai manter. O que eu quero dizer é o seguinte, se o meu, o caso do perdão, quando diz o Oscar sobre o perdão, ele falou sobre o perdão, mas ele nos deu uma chave de entendimento para colocar de tudo. Eu não posso.